Tragão! Bepi, how are you? I am a baby. Where is the baby? A woman. Where is the baby? A bottle. Which bottle? A bottle. A bottle. A bottle. A bottle. A bottle. Is this a bottle? Yes. Can you buy a bottle? I buy a bottle. O que é isso? O que é isso? Ok... Vamos lá, você vai lá? Quem é isso? É um... Você vai falar a sua face? Sim... Por que você vai falar? Vamos... Vamos... Quem é isso? Pai Romano Pai Romano a rompida Tem a terra salão Tem a terra que tem olha Tem a terra salão É um... É um... É um... É um... Tudo! Aqui, 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 aqui Máscara! Ok! Máscara, mascara, não! Máscara... Máscara... Ok! Mami, não! endless! Acid é mascar... 코ca, não! Aqui, mais de novo chicante e dinasy! Esquima menscar... Mentira! Meu Україção! Vou lhe ens! Nelo! Dep comigo! Aqui! TSim! É... E aí e aí E aí É... É... Ó... É... Dá pra dar ele É isso aí. É daqui a mim? É daqui a mim? É que é bem. Aaaaaa! Aaaaaa! O que é isso? o que é? ae 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 ... ae ae aa ae ae personne Diga, Spiderman! Quem você é? Eu sou o pai. 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 Eu sou o pai.